Boa noite Luiz, boa noite para você que acompanha o programa Painel Paulista. Realmente essas dúvidas surgiram na semana passada, quando esse ônibus que está aqui atrás de mim, o primeiro trolebus fabricado no Brasil e operado pela CTA, estava sendo transportado para o centro de Araraquara. Na verdade foi na terça-feira, quando foi inaugurada a controladoria do transporte de Araraquara, a CTA, que fica no centro de Araraquara. Algumas pessoas começaram a se perguntar, a questionar nas redes sociais, qual será o destino do museu da CTA? Na verdade esse ônibus que foi transformado em museu em 2006, os ônibus elétricos de Araraquara deixaram de ser operados em 2001, em 2006 esse trolebus, o primeiro do Brasil, se transformou em museu, mas ele agora está aqui na Praça do Dai, onde sempre esteve desde 2006. O diretor da CTA disse que ele vai permanecer aqui, saindo apenas em ocasiões especiais. Ele veio apenas para a inauguração, até porque nós demos uma restaurada nele, ele estava lá bem poeirado, bem sujinho, e nós tiramos ele e aproveitamos e trouxemos ele para cá. Ele voltou para a oficina da CTA e agora já está de volta na Praça do Dai. Futuramente, de acordo com alguma festa da cidade, ele vai ser transportado para a Praça Santa Cruz, Praça Pedro Toledo, pode ficar um dia ali exposto e aberto com monitor para que a população possa ter acesso. 13 de julho de 1959, inauguração do ônibus elétrico no Brasil e automaticamente a inauguração da CTA, Companhia Trólibus Araraquara, que chegou a operar o transporte público da cidade com 46 ônibus elétricos, que pararam de circular pelas ruas de Araraquara em 2001, 42 anos depois. Cada um foi ajudando, cada um do setor foi ajudando um pouco e foi tendo essa ideia para transformar esse carro num museu. Agora aqui tem uma foto, por exemplo, de quando o museu teve início, né? Essa foto, ela retrata exatamente o quê? Essa foto retrata os funcionários que entraram a data de 1959 a 1980. Entrar nesse carro hoje aqui, o que representa para você? O Trólibus, eu gostava muito da época do Trólibus, por quê? Além de você não ter poluição, não tinha barulho, não tinha nada, eu acho que não deveria ter acabado, mas infelizmente o governo cortou os incentivos que tinha, então foi cortado por causa disso daí também. Muita coisa, era muito cara a manutenção dele. Mas ele não vai ser vendido, ele não vai ser leiloado, nada. Ele é patrimônio de Araraquara e vai continuar permanecendo no patrimônio de Araraquara.